Oi, tudo bem, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem no vídeo de hoje, vídeo de compras na loja da Iso Yoseki, que tem algumas meninas que gostam desse tipo de vídeo, então eu vim compartilhar aqui com vocês. Se você é novo, convido a você se inscrever no canal, tá bom? Me deixa aquele like, comenta aqui qual foi o produto que você achou mais legal, mais fofinho e mais interessante. Bom, pra começar o vídeo eu vou me apresentar, meu nome é Angela, moro aqui no Japão, e nesse canal você vai encontrar vlogs, comprinhas e algumas outras coisas que gostam de compartilhar por aqui. Mas hoje, como eu falei, o vídeo de comprinhas é da loja da Iso, e vai ter outro vídeo que vai ser da loja Seria, que também é a loja prima, loja... Tá me olhando ali do outro lado, tá me olhando aqui. E vai ter o segundo vídeo, então, de vídeo de comprinhas, tá bom? Então fica ali ligadinha por isso mesmo, e pra você se inscrever no canal, pra você não perder nenhum vídeo, tá bom? Estou aqui com minha saca da Iso, vou tirar tudo pra não fazer aquele barulho chato. Vou começar primeiro mostrando o item de casa, pra limpeza, na verdade. Peguei esse paninho aqui, que ele é pra limpar o chão, você coloca nesses... Nesses negocinhos aqui, ó. Eu não sei como que fala. Nesse negocinho aqui, ó. Aí você limpa o chão, né, e ele já tem o axe, então, ou seja, vai deixar brilhosinho, bonitinho o teu chão. Vem 13, e como é a minha primeira vez, vou testar e depois eu conto pra você, se for bom, eu compro de novo, né? Próximo item, comprei esse tapete pro banheiro. Eu acho tão bonito, assim, o tapete na cor cinza no banheiro. Eu tinha um que eu tinha comprado na loja Vitória, só que ele já ficou bem velhinho, bem gasto, já tinha alguns anos eu usando ele. Então, eu joguei ele, porque já tava bem velhinho, tava tudo se descosturando. Eu peguei, achei esse na Dyson, eu fiquei muito na dúvida, tinha na cor azul e na cor cinza. Eu peguei esse cinza mesmo, achei bem bonito. Ele é um degradê, na verdade, de três cores de cinza, né? E ele não foi caponha, foi trezentos e neles, mas eu acho que compensou, porque ele atrás, ó, ele é bem feitinho, vamos dizer assim. Não parece ser a qualidade ruim, né? Parece ser uma qualidade boa. O próximo item, eu peguei esse chinelinho aqui pra usar dentro de casa, o suripa. E ele aqui, ele parece um couro, um couro fake, né? Embaixo é assim. O suripa que eu tava usando, que a gente aqui chama ali de suripa, né? Esse chinelinho aqui que eu tava usando, ele tinha ficado velho, então a gente jogou fora. Eu tava usando, deixa eu tirar aqui do meu pé, tava usando esse aqui, olha, que eu uso sempre pra ir na escola. Que o meu aqui, esse aqui na verdade é mais interessante que aquele outro, né? Que você faz assim, você enrola ele pequenininho e você guarda no bolso assim, no bolso não, na sacolinha dele, né? Esse também eu tinha comprado na loja Dyson, mas, né? Pra não ficar usando esse que eu uso na escola, então eu comprei isso aqui pra mim, opa, pra usar em casa. Aquele de couro preto e achei que, como eu uso na hora de fazer comida também, daí espirra água, espirra assim, né? Daí seja, é mais fácil de limpar, né? Tirar desse lado, porque esse lado aqui é paninho, né? Mas, bom, foi que eu comprei, né? Então, quando ele ficar ruim, eu troco. O próximo item, eu comprei essa capa de almofada quadrada. Porque, sabe essas almofadas quadradinhas assim, não de cama, né? Aquele de sofá. Isso. E ele é simples, ele não tem muito detalhe, ele é na cor, assim, creme, né? E ele tem umas listras, assim, que ele é um simples agora, como o meu sofá é verde, né? Tem que ser uma coisa, assim, não tão chamativa pra não brigar ali, né? Um verde com outra cor. Então, peguei esse creme mesmo. Também tinha na cor cinza e também esse aqui foi porque é coelho. Dessa última vez que eu fui com minha amiga, encontrei esse difusor tão bonitinho. A florzinha aqui de sakura. E, na verdade, eu não sei. O cheiro, claro, deve ser relacionado a sakura. Tá escrito aroma oil. É cherry blossom wheat stick. O meu inglês é muito legal. É melhor vocês olharem aqui a embalagem, né? Tirei a tampinha pra sentir o cheiro. E ele tem cheirinho bem doce, parece batom de morango. Sabe aquele batom de morango, assim? Não sei se vocês conhecem, mas tem aquele cheirinho bem docinho. E ele que como que é a florzinha. Vou deixar aqui pra deixar cheirosinho o meu quarto. Na daixa também eu peguei esse pratinho, escrito love, que, na verdade, né, é pra colocar esse meu bambuzinho aqui. Porque ele estava ficando sem nada aqui em cima do meu, como que eu posso falar? Aqui do meu estante. E embaixo aqui da plantinha ele é furado, né? Então, tava estragando aqui. Ele já, na verdade, ele já não tá bom, né? Mas tava estragando mais. Então, peguei esse pratinho pra colocar aqui. Apesar que dá muita dor, porque, olha, aí vai tampar o love, né? Mas é pra ficar assim mesmo. Fica aí meu bambuzinho da sorte. E também eu peguei esse pratinho pequenininho aqui, que é pra colocar comidinha o leitinho que a gente tá dando pro Juliel, né? Pra quem não conhece o Juliel, é o meu mascote, o meu pet. Na verdade, não é nem meu, é da Mica, né? Da minha filha. Então, peguei esse pratinho aqui pequenininho, pra ele poder colocar a comidinha dele aqui. Comprei essas máscaras daqui, pequenas, pequenas, para o Diguinho. Porque o Diguinho tem um rostinho pequenininho, né? Então, peguei esse daqui pra eles. E acabou a máscara dele. Eu acho que não caiu, só tem um. Acabou não, né? Só tem mais uma. Então, eu comprei esse daqui. Eu fui aqui na farmácia, eu não consegui achar a máscara de criança. E tava caro também. Eu acho que vinha 3 por 300 e pouco. Falei assim, não, muito caro. E fui lá na Dice, encontrei esse aqui, que vem 6 por Hyakuen, né? 110 ienes. Então, eu peguei dois pacotes. Até eu não achar um pacote grande de máscara pra ele, que ele vai usando todos os dias, quando ele vai pra creche. Peguei também essa toalhinha pequenina aqui, pra enxugar a mão. Ai, dá tanto pra mim usar, ou o Diguinho usar também, que ele sempre também leva na escolinha. Ele sempre é bonitinho, cinza. Por Hyakuen. Coisinha das crianças. Como que eles gostam muito desses... Desses, não. Dessas borrachinhas aqui pequenininhas, olha. Aqui tem uma tartaruga, uma baleia. E o que que é isso aqui? Uma raia. Que tá ao contrário. Das crianças aqui. E esse daqui, vem batatinha, suco, e hambúrguer. Tá dando pra ver? Eita, sim. Que milkshake. Eles gostam muito dessas borrachinhas aí, e eles meio que colecionam, que tem agora uma caixinha com essas comidinhas. Na vez passada, eles compraram mais, então, esses daqui, é pra coleção deles. Agora, acessórios. Peguei esses tic tac, como que fala? Ganchinhos? Pra prender o cabelo, obviamente. Eu peguei pra Mika, né? Tanto pra Mika, tanto pra mim, que a Mika também tem umas franjas, que sempre fica indo pro meio do rosto. Peguei esses daqui, que são maiorzinhos. E eu já usei hoje esses pretos aqui, que também comprei da mesma, do mesmo estilinho desse daqui, do mesmo tamanho. Peguei meu preto também. E está chegando a época de cerimônia de encerramento, de graduação. Aí, eu peguei esses. Como que posso? Essas florzinhas aqui, que coloca aqui no terninho, no vestido, pra... Pra dar um charme, né? Então, sempre, 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 eu sou muito assim, em cima da hora. Vou querer comprar, e só tem os que é muito caro. Então, como consegui achar na loja Dyson, eu já peguei, já. Peguei na cor assim, rosinha com cinza, meio prata aqui, né? Que esse daqui, que iria usar na cerimônia de entrada, da escola do Diego. E esse daqui, na cerimônia de encerramento, da creche, né? Que vai ter também. Então, né? Já se inscreve aí no canal, tá bom? Que então, irá ter cerimônia de encerramento, cerimônia de entrada, também do Dieguinha, que irei compartilhar com certeza aqui com vocês. Peguei esse creme também, de mão, e falaram que irá muito bom, cheirinho de perfume, então, peguei pra testar. Nossa, creminho de mão, eu sempre tenho várias bolsas, porque, minha mão sempre fica ressecada, ainda mais que a gente fica passando álcool o dia inteiro. ai, ai, cheirinho muito bom. Hum, parece perfume masculino. Nossa, que cheiro forte. Gostei. Só que só hidratar aqui em cima, olha. Nossa, que cheiro forte, gente do céu. Nossa, mas gostei. e que acolhinho, gente, gostei bastante, aprovado. Se você quer um creme de mão, cheiroso, compra esse daqui lá no Dyson, porque, gente, tá bem cheiroso mesmo. Por último, peguei essa bolsa aqui, escrito Sunday, pra mim trabalhar. Essa bolsa custou 200 ienes. É que a minha também, que é da Dyson, ela tem um fecho aqui em cima, né? Vou até mostrar pra vocês aqui, deixa eu abrir meu armário. Agora eu posso abrir meu armário sem medo, porque ele já está arrumado. Se você não assistiu o vídeo da arrumação do meu armário, vai lá, dá uma conferida, tá bom? Então, a minha bolsa que estava falando é essa daqui da Dyson. Ela é bem lindinha, bem bonitinha, e dá pra fechar aqui. Mas, como toda vez que eu vou, minhas coisas vão aumentando, então não tá nem mais fechando. E aqui tava ficando cheio de bolinhas, sabe? Então, acho que eu vou começar a usar essa bolsa aqui pra fazer compras, e vou transferir as minhas coisas pra ir trabalhar, pra colocar aqui, que daí eu acho que cabe aqui as minhas pastas de documentos daqui da escola. Vai ficar mais ajeitadinho e mais prático pra mim. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, vai ficando por aqui, tá bom? Quem gostou, clica em gostei, me marca aqui, sem falta, tá bom? Qual foi seu item favorito daqui? Como eu tinha falado no início do vídeo, terá a segunda parte deste vídeo, tá? Mostrando algumas comprinhas da loja Seria, tá bom? Então, se inscreva no canal pra ficar ligadinho aí. Espero que realmente vocês tenham gostado muito, muito, tá bom? E é isso, gente, um super beijo, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!